O uso da maquiagem é muito importante para realçarmos a nossa beleza, mas o uso incorreto delas pode afetar gravemente os seus olhos. Mas calma, não precisa ficar desesperado e aposentar todas as suas maquiagens. Com alguns cuidados especiais, é possível manter a sua beleza e ainda ter uma boa saúde ocular. Eu sou o Maiko Tashiro, médico oftalmologista e trago para você dúvidas comuns sobre as doenças que atingem os seus olhos. A minha missão é levar a você informações médicas sobre a saúde ocular para que você consiga suspeitar e com isso prevenir e tratar antes que elas prejudiquem a sua visão. Se você é novo aqui, espero muito que esse vídeo seja útil e te traga uma melhor saúde ocular. É verdade sim, que o modo errado de utilizarmos o rímel, o lápis, o delineador e as sombras podem afetar a qualidade da lágrima e levar a lesões graves em nossos olhos e pálpebras. Eu vou deixar um link aqui em cima onde eu explico como a maquiagem pode afetar a nossa visão. Hoje, eu trouxe a você alguns cuidados essenciais que devemos ter na hora de aplicarmos esses produtos. Primeiro, lave sempre bem as mãos e o rosto. Antes de aplicar a maquiagem, certifique-se de que você lavou bem as mãos e o rosto, pois as bactérias e sujeiras das mãos podem infeccionar os seus olhos. Não durma com a maquiagem. Antes de dormir, lembre-se de remover toda a sua maquiagem do rosto, pois existem diversos demaquilãs específicos para a região dos olhos que não utilizam álcool e não irritam os olhos. Prefira produtos menos alérgicos. Alguns produtos podem causar irritações, ainda mais se os seus olhos são sensíveis ou já tiveram reações alérgicas no passado. Por esse motivo, o ideal é optar por cosméticos hipoalergênicos. No entanto, se você prefere utilizar maquiagens comuns, observe como o seu olho reage no período de uma semana. Caso você tenha alguma reação alérgica, procure o seu oftalmologista e leve o produto utilizado para identificar quais os componentes que podem ter causado esse problema. Dessa forma, você se previne de outras possíveis reações alérgicas a produtos semelhantes. Maquiagens têm prazo de validade. Muitas pessoas guardam produtos por anos e não imaginam o mal que isso pode causar, tanto para a pele quanto para os olhos. Por isso, fique atento às datas de validade dos cosméticos e não use produtos vencidos. Além disso, é fundamental para o bem-estar dos seus olhos manter pincéis e esponjas sempre limpos. Láve-os frequentemente e não deixe acumular resquícios de pó ou pigmento nesses itens. Compartilhar aumenta muito o risco de contaminação. Nunca compartilhe as maquiagens com outras pessoas. Emprestar e usar maquiagens de outras pessoas pode infectar os seus olhos com vírus e bactérias. Ao testar produtos em lojas de cosméticos, escolha as amostras que ainda não foram utilizadas, mesmo que os aplicadores sejam novos. Atenção no uso do rímel. Antes de aplicar o rímel, use o Curvex. Com os cílios bem definidos, será mais difícil entrar partículas de máscara nos olhos e, caso você seja alérgica ao níquel, opte pelo aplicador de ouro ou prata. Evite aplicar qualquer maquiagem na linha d'água da pálpura. Na linha dos cílios, eles contêm glândulas que ajudam na produção da lágrima. E ao passar maquiagem nessa região, você pode entupir essas glândulas e causar o ter sol e provocar um olho seco. Para obter um bom delineador e sempre dedicar os seus olhos, escolha as margens abaixo da linha d'água, utilizando lápis macios e bem apontados. O glitter também pode se tornar um vilão e causar arranhões se é utilizado em excesso. Maquiagens e lentes de contato. Para quem usa lentes de contato, a dica é colocá-las nos olhos antes de começar a se maquiar e retirá-las antes de remover a maquiagem, evitando que resíduos se depositem nas lentes. Caso você utilize produtos pulverizados, como sprays, as lentes devem ser colocadas depois. E então, você tem se maquiado? Será que está tendo os cuidados devidos? Me conte aqui embaixo, será um prazer te ajudar. Eu não vou parar de ajudar você a cuidar melhor dos seus olhos. Um grande abraço e até a próxima.